A Nivea Man acabou de lançar seu creme 4 em 1 masculino E eu vou mostrar nesse vídeo de hoje o porquê você precisa ter essa latinha azul por aqui Prático e versátil demais, esse produto vai ser seu companheiro do dia a dia Eita! Fátima, é tudo certo com vocês? Muito prazer pra quem ainda não me conhece Eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda Sim, sim, essa latinha azul aqui ó, que a Nivea Man acabou de lançar É um super produto de cuidado pessoal masculino Você não vai precisar mais ter um monte de coisa pra carregar por aí, pra viajar, não Sabe por quê? Essa latinha azul aqui ó, o novo Nivea Man Creme 4 em 1 Serve pro cuidado pós-barba, pro rosto, pra pele, pras mãos Tudo em um único produto, eita! E eu vou provar pra vocês tudo isso agora, tudo isso que eu estou falando, time Que ele é sim, uma solução rápida, prática e versátil pra essas questões do nosso dia a dia Em primeiro lugar, pro pós-barba Sim, eu tenho a pele muito sensível por aqui na minha barba Qualquer passada de lâmina mais forte, a pele já fica bem irritada Principalmente nessa região aqui ó, no pescoço, eita! Então sempre que eu faço a barba, eu uso depois um pós-barba E o Nivea Man Creme 4 em 1, vem pra suprir essa nossa necessidade Cuidado pós-barba, principalmente pra quem tem a pele mais sensível Tipo eu Fez a barba por aí, pode pegar a sua latinha azul por aqui ó Que é sucesso, moleque! Então, primeira função do Nivea Man Creme 4 em 1, check! Cuidado pós-barba! Segunda funcionalidade dessa latinha azul aqui ó, para o corpo Esse mesmo produto, dessa mesma latinha, oferece hidratação para o corpo masculino E também, bem importante, para o cuidado e hidratação diário das tatuagens Pra mim, que eu tenho várias tatuagens aqui, como vocês podem ver Eu sei que depois de um tempo elas vão perdendo o brilho, vão perdendo a vida Expostas ao clima, ao sol, as tatuagens vão ficando mais sem graça, tá ligado? Vão ficando menos vivas E pra resolver isso, no cuidado diário, é necessário um hidratante de pele E o creme Nivea Man resolve na lata Sim, ele pode e deve ser utilizado como cuidado pessoal aí, diário das suas tatuagens Pra se usar sempre, Timê Pra deixar as suas tatuagens mais vivas e bonitas Então, segunda função aqui do Nivea Man Creme 4 em 1, check! Cuidado com as suas tatuagens Hidratação para o corpo masculino Boa, boa, boa! Em terceiro lugar, terceira funcionalidade dessa latinha azul aqui, ó Para as mãos também Pele repuxada, pele escamada, calos nas mãos Isso é um problema que muitos de nós, homens, temos, certo? Certo! Principalmente quem malha, quem treina, tá ligado? As nossas mãos sempre ficam mais desgastadas Principalmente nessa região por aqui, ó Em dias mais frios também, parece que a pele quebra inteira Como vocês já devem saber, eu tô treinando pra tentar ganhar um pouco de massa, né? Então eu sempre sofro com esse problema As minhas mãos ficam literalmente esfoladas Agora, com esse mesmo Nivea Man, com essa mesma latinha aqui Eu posso ficar mais tranquilo no meu dia a dia de treino Pois ele age exatamente nesse problema E evita que a nossa mão, que a pele da nossa mão fique escamada Show? Então, terceira função do Nivea Man Creme Check! Cuidado com as mãos Quarta funcionalidade dessa mesma latinha aqui Para o rosto Assim como nas mãos, muitos de nós, homens, possuem a pele do rosto escamada também E precisam de hidratação pra essa área Eu mesmo, ó, vou contar pra vocês A região lateral do meu rosto sofre um pouco com isso Essas regiões acabam descamando no meu dia a dia Forma umas casquinhas, tá ligado? Parece que eu tenho até caspa na barba Bora resolver na lata então, Timê Com o mesmo produto nessa latinha azul aqui, ó Eu posso também ficar mais tranquilo com isso Já que ele é indicado pra usar pra todos os tipos de pele Eita! Então, moleque, quarta função do Nivea Man Creme Check! Cuidado com o rosto masculino Já deu pra ver que essa mesma latinha é versátil pra caramba, né, Timê? Ah, colorado, mas eu não gosto de carregar muita coisa pra ir por aí, por aí não Pra sair por aí, pra trabalhar Ah, não gosto de carregar nada comigo Calma, calma, tranquilo Se liga onde essa latinha da Nivea Man Creme cabe Cabe no bolso da calça, no bolso da camisa Na shoulder bag, na mochila Na necessaire pra viagem No porta-luvas do carro No porta-treco do carro Na gaveta do seu escritório Na gaveta da sua casa Enfim, cabe em todo lugar Eu acho mais fácil vocês me passarem Vocês me falarem onde essa latinha azul da Nivea Man aqui, ó Não cabe É mais fácil dizer onde ela não cabe, viu? Além de todas as funcionalidades que eu passei pra vocês no vídeo de hoje, Timê Ele não é um produto pegajoso Você passa na pele e a absorção é super rápida E ainda foi desenvolvido exclusivamente pra gente Para o homem A fragrância e a textura são diferentes do produto feminino E o preço desse cara aqui é muito acessível Mas quando eu digo muito acessível É muito acessível mesmo Eu não tô mentindo Pode pesquisar por aí, Timê E além da versão de 30 gramas Que é essa latinha menor aqui que eu estou segurando O Nivea Man Creme 4 em 1 também está disponível nessa outra lata aqui, ó Um pouco maior De 75 gramas Pra você que usa bastante Vai deixar o creme em casa Enfim Eu consegui provar pra vocês O porquê que todo homem precisa do Nivea Man Creme 4 em 1 Hein? Consegui provar que ele é um produto super versátil? Alguém já experimentou esse creme aqui da Nivea Man? Comenta por aí Os comentários estão abertos pra vocês Falem o que vocês quiserem Desçam a letra Muito obrigado pela companhia de hoje Aqui nesse vídeo patrocinado pela Nivea Man, né? Que é a nossa parceira do vídeo de hoje Aqui no canal do Macho Moda Até o próximo vídeo, Timê Que é toda terça-feira Toda quinta-feira E todo domingo Aqui no canal do Macho Moda Valeu e fui! E não se esqueçam de seguir as redes sociais E uma chamada também, hein? Aqui em cima Instagram, Facebook e Pinterest Eu vejo vocês por lá todos os dias E aqui do lado tem um vídeo novo Tem um vídeo novo Novo também Que eu fiz com muito carinho Especialmente pra vocês Então deem o play aqui do lado também Valeu? Agora sim eu fui! Eita!